Comunicação interpessoal significa comunicação clara e eficaz, né? Como é que eu sei que eu tenho uma boa comunicação interpessoal? Que eu tenho a competência de comunicação interpessoal? Quando eu tenho a comunicação clara e eficaz com todas aquelas pessoas, não importa se dentro ou fora de um contexto de trabalho. E aí eu fiz um apontamento dizendo o seguinte, olha, não dá pra ter comunicação interpessoal dentro da organização e não ter fora, ou vice-versa, não. Se você tem comunicação interpessoal, você tem dentro ou fora, ou seja, você absurdamente se comunica de maneira clara e eficaz com pessoas dentro ou fora da organização. Então essa é a explicação da competência comunicação interpessoal. E essa competência tem alguns indicadores. E pasme, olha que coisa interessante. Sabe qual é o primeiro indicador dentro da comunicação interpessoal? Observe isso. É este aqui, ó. Assertividade. Mas, Súlio, esse indicador também estava em comunicação. Sim. Em negociação. Perfeito. Isso quer dizer o seguinte, se você desenvolver assertividade, você automaticamente estará desenvolvendo duas competências. Tanto a negociação quanto a comunicação interpessoal. E quem está acompanhando a série desde a última terça-feira, desde a última terça-feira, lembra que quando eu expliquei negociação, eu acabei explicando também comunicação interpessoal e eu disse, essas competências têm tudo a ver. Não tem como o indivíduo ser um bom negociador se ele não se comunica bem. Lembra disso? Por isso, porque justamente as competências possuem indicadores que estão numa mesma linha de pensamento, que estão numa mesma linha de desenvolvimento. Então, eu vou trabalhar o desenvolvimento da minha assertividade e se eu me torno mais assertivo, naturalmente eu estou sendo o melhor negociador e estou tendo uma melhor comunicação interpessoal. E outro ponto importante, aqui existe um outro indicador que também estava lá na competência negociação. Qual é o indicador? Autocontrole. Autocontrole, se eu desenvolvo esta característica, eu naturalmente estou desenvolvendo comunicação interpessoal e estou me tornando o melhor negociador. Então, observe uma coisa. Às vezes, a gente acha que é um tanto quanto complexo desenvolver um modelo de oito competências. Às vezes, muitas pessoas falam assim, nossa, mas oito competências, será que eu vou conseguir desenvolver tudo? O que acontece é o seguinte, às vezes você desenvolve duas, três características e essas duas, três características já impactam diretamente duas ou três competências ao mesmo tempo. Então, observe aqui. Eu estou desenvolvendo assertividade e já impacto negociação e comunicação interpessoal. Eu desenvolvo autocontrole e já impacto comunicação interpessoal e negociação. Então, eu preciso focar quais são os indicadores, quais são as características que eu preciso desenvolver. Porque quando esse desenvolvimento acontece, eu tenho um efeito que acaba impactando duas, três ou até quatro competências ao mesmo tempo. A gente vai acompanhar aqui o nosso desenvolver da aula e certamente eu posso afirmar que tanto assertividade quanto autocontrole são duas características que vão aparecer em outras competências do modelo. Isso significa o seguinte, quando eu estiver desenvolvendo essa característica, eu não estou desenvolvendo apenas uma competência. Observa. Então, nós estamos falando de características e de indicadores que se propagam ao longo do modelo, impactando positivamente com a presença ou negativamente com a ausência, diversas competências que estão elencadas dentro do modelo chamado o mundo pós-pandemia. Eu dei o nome desse modelo de o mundo pós-pandemia competências 8.0. Por que eu chamei de 8.0? 8.0 porque são 8 competências. Então, a gente precisa de 8 competências e se tornar um profissional 8.0. Com essas 8 competências fundamentais para que a gente consiga exercer muito bem as nossas atividades, tanto neste contexto de pandemia, quanto no pós-pandemia. O mundo 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 pós-pandemia.